Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no meu orquidário da frente da casa para mostrar para vocês a minha catleia ástria toda aberta. Me pediram para mostrar em detalhes as flores e é isso que eu vou fazer agora. Olha isso! E vocês estão vendo que ela dá em caixas, está vendo? Então tem um caixo aqui, tem outro aqui, aqui, esse aqui está desabrochando, tem mais outro ali, tem mais lá no fundo. Como eu já falei com vocês, essa catleia floresce bastante, tá? A segunda vez que ela dá flor esse ano, então creio eu que até o final do ano ela deve florescer novamente, porque ela dá muita flor. Cada broto novo é um caixinho de flor embelezando aqui meu orquidário. Gente, eu sou apaixonada com essa orquídea. Assim que eu cheguei na casa do Francisco Deusvando, que eu vi, eu falei, qual orquídea que é essa? Aí ele me falou, a catleia ástria. E ela é lilás, labelo branco, tem essa manchinha aqui no labelo. Gente, ela é muito linda. E a minha, né, como eu já falei aqui várias vezes, já está uma tolceira. Olha, amarrada numa madeira. Eu não sei que madeira que é essa que eu ganhei. Aí eu coloquei ela aqui, ó. E ela foi, gente. Então, se você colocar uma no cachepô, creio eu que você vai ter que trocar por um cachepô maior, né? Porque a gente já não pode pegar uma orquídea e já colocar num cachepô grande. Tipo assim, ah, eu vou colocar nesse maior porque aí ela vai ter espaço para crescer. Não. Porque, na verdade, gente, a orquídea tem que ser proporcional ao cachepô ou ao vaso. Você não pode nunca pegar uma orquídea um tamanho normal e colocar já num cachepô ou num vaso muito maior. Porque parece que a orquídea fica desorientada. Ela tem que ter um, tipo assim, um aconchego para que ela desenvolva direitinho. Entendeu? Agora, você pode colocar numa madeira, né? Também não é uma madeira grande. Vocês podem ver aqui, ó. Tamanho normal. Só que ela foi tomando conta, foi se projetando aqui para frente. Gente, só sei que eu sou apaixonada com ela. Ela estava ali atrás e tinha uma vanda que eu fui troquei de lugar por conta da floração, né? Olha. Porque senão não ia dar para eu mostrar direitinho. Mas está muito linda. O meu Nobillor abriu essa flor aqui, ó. Que a última vez que eu mostrei estava em botão, né? Tem essas duas aqui ainda. Falei que lindo. O meu Ancíndio vermelho, vocês vão enjoar de ver ele, gente. Porque ele dura muito a floração. Olha isso. Está perfeito ainda. Eu acho que ele está esperando esses dois abrirem aqui, ó. Imagina tudo isso aqui florido. Vai ficar muito lindo, né? A minha colmanara, que eu também sou apaixonada com essa orquídea. Essa aqui também eu tenho há mais de 10 anos, gente. Eu quase perdi ela. Tem aqui, ó. A chuva de prata. Que está abrindo. Olha. Falei para vocês. Ela abre amarelinha e depois vai ficando branca. linda. Tem outra haste aqui. Olha isso, gente. Até hoje. Tem quanto tempo que eu estou mostrando o meu Ancíndio chuva de ouro. Eu estava esperando tanto essa floração. E está durando muito, gente. Muito. Na verdade, esse tronco aqui, gente, já está perfeito. A outra orquídea que está me surpreendendo é o Twinkle. Ó. Já deu aqui. Olha aqui a outra hastezinha. E eu só encaixei ele aqui, ó. Porque, na verdade, eu não conseguia cultivar Twinkle. Eu acho que faltava umidade para ele. Mas está aí. Lindo, maravilhoso. E esse tronco está ficando assim. Perfeito. A minha Big Leap. Olha isso. Que coisa linda. Ó. Quatro flores. Tem mais aqui, ó. Aqui eu acho que é uma muda. Não sei, gente. É um cake, né? Olha. E olha aqui. Está começando a abrir. Que coisa linda. Perfeita, né? Meu Anosmon. Olha o tamanho dos botões. E esse aqui é o Albo. O Albo eu estou achando ele meio preguiçoso. Não estou vendo nada aqui, não. Mas tem que esperar, né? Não adianta. Vamos ver. Essa aqui ainda continua florida. A Rustic Spot. Híbrido de braçávula. Dura muito também a floração. Olha isso. Essa aqui está acabando. Essa aqui que está começando a acabar. Mas olha, gente. Que tempão também que está florida esse aqui. Olha só como que eu cultivo. E é o que elas gostam, tá? Amarrar num tronco. Lembrando que eu molho aqui todos os dias. Deixa eu mostrar aqui nas minhas faus. Essa branca continua dando show. Essa aqui, ó. Começando a desabrochar. Essa haste aqui gigante. Olha isso. É branca. Ali também, ó. Coisa linda. E agora aqui no coqueiro. Essa aqui ainda continua florida. Tem essa outra haste aqui. Aqui está bifurcando. Deu uma outra haste aqui. Como eu falei. Essas orquídeas aqui, ó. Todas eu coloquei aqui para recuperar. E parece que elas amaram, né? Aqui no meu painel. Olha isso. Essa aqui, a cor dela é incrível. Perfeita. Essa outra amarela aqui, lindíssima. Olha isso, gente. Muitas hastes. Ó. Olha aqui. Começou a abrir. Olha que linda essa. Perfeita, né? Aqui também, daqui a pouco. Aqui. Essa aqui já está acabando. E essa aqui que já estava aqui. E olha só. Para minha surpresa, mais botões aqui. Bom, gente. Então, atualizei vocês aí. O que está florido aqui ainda. Tem uma outra orquídea minha. Que não floresci há uns quatro anos. E eu vou esperar ela abrir completamente. E eu acho que eu vou conseguir mostrar no próximo vídeo. Eu estou, assim, apaixonada. Porque é uma catleia que eu amo muito. E eu achei que eu não ia mais ver floração dela aqui no meu orquidário. Mas eu acho que no próximo vídeo vai dar para eu mostrar. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Olha isso. Que linda. E eu volto no próximo vídeo. Tchau.